Fala galera, e aí beleza? Hoje eu vou apresentar para vocês o lustrador ultra fino que se passa após o lustrador comum. Ele também serve para tirar os riscos de holograma, as marcas de boina e esse daqui ele é mais especializado para carro preto. Esse modelo aqui da 3M também não é muito caro, é um modelo que é na faixa de R$100 e dura muito. E ele faz o mesmo papel do outro só que dá um refinamento a mais. Então ele vai tirar as marcas de holograma, as marcas de boina e as marcas de água de chuva. Tanto esse quanto o outro tiram a marca de água de chuva também. Bom, vamos lá para a parte prática. Neste momento a gente vai usar o lustrador ultra fino que ele é feito para carro preto, que ele é um lustrador que ele dá um acabamento melhor para pintura de carro preto e um acabamento mais fino, por isso que é o lustrador ultra fino da 3M também. A aplicação dele é muito simples, apenas passa um pouco na esponja, aplica na superfície e aplica na superfície por completo, pega o algodão limpo e faz a retirada do mesmo. movimento circular de novo, com pouca pressão. Muito simples esse processo também, muito fácil. O lustrador ultra fino dá um acabamento mais fino, realmente, na pintura. Muito simples esse processo também. Muito fácil. O lustrador ultra fino dá um acabamento mais fino, realmente, na pintura. E é só você passar o algodão até realmente sair 100% do produto e não ficar mais nenhuma marca na superfície. Lembrando que sempre quando você for fazer esses processos à mão, sempre tirar, mesmo usando luva, tirar qualquer tipo de anel, pulseira, para não correr o risco de marcar ou riscar sem querer. Bom, esse processo já acabou. É muito simples também como vocês acabaram de ver. Vamos lá. Vamos lá.